As obras aqui no Estádio Verde não param e hoje você vai poder conferir de pertinho o avanço de tudo. Agora que as obras do 19º Comando Regional da Polícia Militar e as obras de pavimentação da primeira e segunda etapas já foram concluídas, nós seguimos para a construção das áreas de lazer. E em breve daremos início à construção das casas que transformarão do Cidade Verde um canteiro de obras maior ainda. Afinal de contas, as nossas cidades não param de se desenvolver. Fiu só? Desvista agora e ganhe muito em valorização no futuro. Cidade Verde. Incrível por natureza.